Olá igreja, como é bom adorarmos a Deus juntos com as novidades e as oportunidades de participarmos de todas as ações da PIB, não é mesmo? E eu começo nossos avisos de hoje com um convite para os jovens da PIB FOSS. Nesta sexta-feira, dia 18 de outubro, às 19h30, os HUG terão um encontro quinzenal da juventude no Salão Social da nossa igreja. Então, se você tem 25 anos ou mais, venha participar deste momento de aprofundamento na Palavra de Deus, com um estudo sobre prioridades. Para quem tem filhos, não se preocupe, teremos o HUG Kids, um espaço especial preparado para nossas crianças. Igreja, vocês estão convidados para participarem da nossa Escola Bíblica Dominical, todos os domingos às 9h. Estamos mergulhando no estudo do livro Atos, explorando a história da Igreja Primitiva e os ensinamentos fundamentais para a nossa caminhada cristã. Venha aprender e compartilhar e crescer junto com a comunidade, em um ambiente de comunhão e aprendizado profundo da Palavra de Deus. Agora, um aviso importante sobre a inclusão em nossa igreja. Para garantir que todos tenham acesso equitativo às nossas celebrações e atividades, pedimos a todos que colaborem com os intérpretes de Libras durante os nossos encontros. A língua brasileira de sinais é a principal forma de comunicação para nossos irmãos surdos e os intérpretes precisam de uma visão clara para garantir a compreensão das mensagens. Por favor, evitem passar na frente dos intérpretes, pois isso pode bloquear a visão dos sinais e prejudicar a comunicação. Vamos juntos colaborar para que a nossa igreja seja um lugar mais acolhedor para todos. Agradecemos o apoio e a compreensão. O nosso PIB News fica por aqui, mas Vanessa e eu temos um convite ainda para te fazer, sobre os 50 anos da nossa PIB Foz. Olá igreja, o aniversário de 50 anos da PIB Foz está chegando. Venha fazer parte dessa história e celebrar a Jesus conosco. É isso mesmo, Vanessa. As festividades acontecerão no dia 3 de novembro, nos cultos da manhã e da noite. E nós estamos tão felizes e agradecidos por tudo que Deus fez até aqui. Mas Vanessa, conta para a gente o que vai ter nessa comemoração. Teremos um almoço delicioso com costelão de chão. E você já pode reservar e adquirir o seu convite com o Ministério de Homens. E para encerrar o dia no culto noturno, vamos ter o batismo e uma festa especial. Venha celebrar a Deus conosco! Música 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 Música